Música Como é que é pessoal? Sejam bem vindos aqui a mais um episódio de Pokémon Let's Go Pikachu para a Nintendo Switch Pessoal, ontem vocês assistiram aqui a boas evoluções eu fiquei contentíssimo pelas evoluções que conseguimos ontem o Charizard e o Blastoise terminamos o episódio exatamente aqui porque eu vim curar todos os meus Pokémons estão todos curadíssimos agora quem é as timbras aqui? Hã? Do you want me to teach a marvelous move to Pikachu? Claro Splish e Splash Should an old move be forgotten and replace with Splish e Splash? O que é que é o Splish e Splash, man? É de água Splish e Splash Espera lá 90 a 100 Pessoal, será que faz sentido? Se calhar não faz sentido, man Será que faz sentido? Será que faz sentido usar Splish e Splash Thunderbolt? Quikatec, será que pedir o Quikatec? Que é o mais fraquinho que eu tenho Bem, pessoal, vamos experimentar que se lixe Bora Porque para o Quikatec Eu também tenho o Zip e Zip Que é uma espécie de Quikatec Mas com a parte de choque, não é? Pronto Vamos lá ver Se fiz bem ou se fiz uma grande jabardice Bora Ok, até o que é que eu quero? Ora, dá para saltar aqui Bem, vamos lá explorar então aqui isto Nós viemos daqui, não é? Nós viemos daqui Há aqui uma data de cenas Ora, para já vou falar com este Manfis Ok Vamos entrar aqui Ah, isto é para fazer compras Espera Se calhar ainda não tenho Ainda não quero fazer mais compras nenhumas Vamos se calhar explorar o quê? Aqui Aqui, tu Ok Aqui é Pimos embora, não é? Pronto, aqui é Pimos embora Eu não quero vir para aqui E aqui Pronto Ah, perdi-me, espera Ok, pronto Ok, já Ali a parte de cima já estava esculhada Agora, isto é um ginásio, não é? Eu se calhar não vou já para aqui Vamos explorar primeiro aqui esta zona O que é que tu tens para me dizer? Vai Tudo Tudo Acerto? Tudo, man E tudo, man? Ok, está certo, bora! Continua o momento! Ok, temos aqui esta casa. Também não há nada assim de jeito, são pequenas dicas que o pessoal vai dando. Ok, aqui é o Pokémon Center. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! 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 Eu acho que isto tem qualquer coisa a ver com o Pokémon GO do telemóvel, não é? Acho eu. Golpito. Até estava a passear. Nice. Ah, ok. Isto é perigo já para outro sítio também. Eu não quero vir para aqui. Então pronto. Esta parte está toda vasculhada, não é? Aqui não há nada. Esta parte está toda vasculhada, então. Então só me resta ir lá à parte de cima, não é? Só me resta ir aqui à parte de cima. Daqui para baixo está tudo. Estamos aqui à parte de cima, então. O que é que temos para aqui? Quem és tu, man? Vais-me dar este Pokémon? Ah, é com este Pokémon que a gente anda sobre a água. Dá-me. Vamos lá. Ah, olha. Nice. Quero. I've seen him Ah, nice Ok está fixe. Pronto já aprendemos mais uma cena nova. Aqui não há nada. Vem a sua estar calmo porque está-se a sentir em paz. E tu Zé? Calma, ninguém te vai fazer mal. Ok. Aqui está tudo vasculhado. Antes de entrarmos ali vamos aqui a este lado ver o que é que se passa aqui. É um Vulpix. Temos aqui outra casota nova que não sei o que é isto. Olha um Valtorvo. Não é nenhuma Pokébola man. Não é. Vai lá pôr a mão vai. Vai lá pôr a mão vai. Vai. Safari Zone. Playful Park Office. Vamos lá ver o que é que se passa aqui dentro. Vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá falar com o pessoal. Pelos vistos. Temos que falar com o pessoal. Porque já falámos. Após falarmos com o pessoal já aprendemos duas coisas novas. Um truque para o Pikachu. E agora aqui esta cena de andar por cima da água. Por isso convém falar com o pessoal. Por isso convém falar com o pessoal. Ok. Mas parece que está tudo. Pronto. Está tudo aqui. Vamos embora. Acho que não há mais nada. Parece-me que não. Bem vamos embora e vamos ver o que é que é aquilo ali ao lado. Parece-me um ginásio. Espera aí. Go Park Complex Ahead. Olha tudo aqui a jogar suíte. Seus viciados. Isto tem a ver com o Pokémon GO do telemóvel. Não sei se é preciso vir aqui para fazer algum tipo de transferência. Entre os dois jogos de Pokémon. O que é que ela disse? O que é que você é bom? Ok. Tu? Está bem? O que que há mais para aqui? Não há nada? Olha, olhe, estão a ver a irmã? A irmã? A mãe? Está no telemóvel e está a mandar um pokémon para a Switch aqui do miúdo Ai... Kangaskhan, Ponyta e Dratini Eu lhe dá o Dratini a mim, não queres? Ah pronto, isto é para... Entra a Go Park, Entra a Play Yard E a Explanation About Bringing... Total, eu não sei como é que isto se faz, não é? Até porque eu tenho... Por acaso a minha conta que está associada ao Pokémon Go é diferente da minha conta da Nintendo Switch Por isso eu acho que não dá, digo eu, não deve dar para transferir de um lado para o outro Ok... Open Pokémon Go Settings Ok... 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 Não sei o que é que é isto. Ah, pois, ok. Então aqui não. Entra a Go Park. E agora, o que é que eu faço aqui? Está a deserto? Tenho que meter um lure aqui, é? Isto tem que cá ninguém, men. Então o correto parque é este? Está a deserto, men. Será que tenho de meter aqui um lure que é para chamar os gajos? Ok. Bora ver as outras opções. Enter the Play Yard. Não, não quer fazer nada. Pronto, isto já vi que isto tem a ver. Pessoal, se vocês souberem melhor para que é que serve aqui esta parte e como é que eu posso usar isto, deixem aí um comentário a explicar-me melhor. Ou se já usaram, como é que se usa. Eu, como por acaso não tenho jogado o Pokémon Go no telemóvel e são contas diferentes. Ou seja, tenho que dizer isto, são contas diferentes. Eu se quiser mandar para aqui, eu acho que não consigo porque são contas diferentes. Por isso, pessoal, o que é que eu vou fazer? Vou. Ora, está aqui uma Pokébola. Como é que eu vou para ali, men? Ah, ainda não vim para aqui, não é? Pois, ainda não vim aqui para isto. Isto de Mávias. Ah, deve ser aqui por uma destas casas, não é? Vamos experimentar. Ah, é ali. Como é que eu tiro ali aquele frigorífico? Safari set. Ah, é ali. Strong push. Ah, vai. Ah. Nice. Vai, mais uma técnica para o Pika. Sim, senhor. Ok, então para já o que é que vamos fazer? Para já vamos aqui ao bag. Vamos ao clothing trunk. E vamos usar o novo, não é? Safari cap. Vamos aqui. Tudo safari. Tudo safari. Vamos usar aqui a roupa nova que nos deram. Safari bag. Nice. E agora switch to Pikachu. Safari hat. Onde é? Está quieto. Está forte. Está forte. Muito pior. Muito pior. Ok. Então agora podemos vir aqui, não é? Sim. Ah, não é pra aqui, é pra aqui Já Não dá pra passar aqui, é? Ok, não dá Então deve estar na outra casa, se calhar Já está nesta, a passagem é para o outro lado, não é? Exatamente Para o Street Fighter, como é? Está certo, tu? Ok E vocês? Se você apanhar o mesmo Pokémon de espécies, você terá um combo de apanhar. Ah, ou seja Se a gente apanhar o mesmo Pokémon sempre, 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 sem interrompermos com outro, temos hipóteses de apanhar um Shiny Ó de ele ficar Shiny Bom saber, bom saber Está certo Está certo, bora lá então aqui O que é que temos aqui deste lado? Temos uma Pokébola Super Lure Nice E está, não temos mais nada aqui Já, não temos mais nada aqui, vamos embora Ok, pessoal, vamos embora Eu acho que, aqui nesta zona, só nos resta mesmo ir ao Ginásio, não é? Já falámos com toda a gente Já vasculhámos isto tudo aqui Já vasculhámos tudo o que havia aqui para vasculhar Eu só quero, eu só não sei se Vamos ver se há aqui Alguma coisa de jeito para I'm here to buy Eu acho que nós já não tínhamos potions Por isso vou aqui Olha, vou 50 Total 10 mil paus Pá, dinheiro não é problema, puto Dinheiro não é problema para mim, man Por isso Vá, coisa, man Super Potions Vamos aqui mais Mais 20 Eu gosto sempre de ter isto Nice Os antidotes também Concebi-los 20 Burn Hill Também vamos aqui para uns 20, não é? Oi Olha, ficou 19 Desliz Awakening Awakening é preciso 20 Paralise Hill também Tal Full Hill, olha Full Hill é fixe Full Hill Tenho que abusar também disto 20 Full Hills Ah, não Ah, revives Está aqui revives, man Espera aí Aí, a ban Espera Calma Calma, Jimmy 30 mil Pá, espera aí 40 mil Fico só com 7 Que saliste, man 20 revives Bora Isto são outras cenas Que se calhar Para já não preciso Eu posso é aqui Vender, não é? O que é que eu tenho aqui Para vender, meu? Escape Rope Eu não sei o que é que é isto Mas aqui o Big Pearl Eu acho que isto Não serve de nada Ora, tenho duas Isto só dá mesmo Para vender, não é? Não dá para fazer mais nada Aqui ganho logo 8 mil paus Pronto Olha, mais 3 Pearls aqui Mais 3 mil Já, isto dá Escape Rope O que é que serve? Ah, ok Pronto Apple Nugget Nugget acho que não dá para nada Ou dá? A Nugget of a purest gold That gives off A lustrous gleam Indirect light 40 Então, olha Fico já com os 40 Que gastei Pronto Eu não sei se isto servia Para alguma coisa E para já não vou fazer mais nada Pronto Vou basar daqui Vamos até ao ginásio Vamos ver quais são as condições Ou se eu já reúno As condições Para Para entrar no ginásio E lutar Bora lá É por aqui, não é? Bora lá ver É diabo Champ in the making I'll need it I'll need it to see if you've managed to catch at least 50 species of Pokemon Eu acho que sim Tem que ficar mais É só esta a condição É diabo Quem és tu, mano? Pessoal, o que é que eu vou fazer? Como o episódio de hoje ficou um bocadinho Mais longo que o normal O episódio de hoje vai ficar um bocadinho mais curto que o normal E vamos ficar por aqui Porque eu não quero começar agora aqui Já o ginásio E depois não sei quanto tempo é que isto vai demorar Ok? Por isso, pessoal Vou dar aqui um seguzinho Está gravado E amanhã Começamos diretos Diretos Logo aqui Neste ginásio E vamos tentar passar o ginásio Ok, pessoal? Eu não sei se vou conseguir Pelo menos Já reúno as condições Para ele me deixar combater aqui no ginásio Por isso, pessoal Vamos chegar por aqui Espero que tenham gostado deste episódio Foi um episódio um bocadinho mais calmo Aqui para vasculhar Aprendemos aqui truques novos Aprendemos novos movimentos Foi o episódio mais calminho Porque também já houve episódios Que foi lutas do princípio ao fim Tem que haver aqui um equilibriozinho Hoje foi o episódio mais calminho Para falar aqui com o pessoal Para... Acabámos por aprender aqui Alguns truquezinhos novos Vasculhámos aqui toda esta área E pronto, pessoal Amanhã, então Vamos entrar aqui neste ginásio E vamos tentar passar E vai ser o nosso quarto ginásio Ok? Por isso, se gostaram então deste episódio Já sabeu o que fazer Like, sim, apoio Comentem, partilhem Subscrevam o canal Caso ainda não o tenham feito Passem na descrição do vídeo Vão lá estar os links para os canais parceiros Redes sociais Link para a loja parceira Emudal Geek Store Com o meu código de desconto JimmyPT10 Date 10% de desconto É fácil JimmyPT10 10% de desconto É lógico E também o link Que vos dá acesso Ao site Instant Gaming Já sabem Qualquer compra que façam Através do meu link 3% do valor que vocês gastarem Reverte a meu favor Amanhã, então Como eu vos estava a dizer Vamos começar logo o episódio aqui A entrar neste ginásio E vamos logo andar aqui A fight E ver se conseguimos Passar o nosso Quarto ginásio Uma vez que há 8 Depois dos 8 ginásios Eu não sei se há mais alguma coisa Se não É capaz de haver Mas eu não sei Mas pronto Em termos de ginásios Normais Digamos assim Amanhã Passando este Estamos basicamente A metade dos ginásios Por isso Depois não sei O que é que vai acontecer ou não Pessoal Não percam o episódio amanhã Fiquem bem E fui